Você está pensando em tirar o prejuízo da falta de exercício físico logo agora no verão, fazendo tudo de uma vez? Olha que isso é extremamente perigoso. A Josi Silva está aqui hoje com a gente, ela é personal trainer e está nos ajudando a refletir sobre esse tema. E ela também responde por um projeto muito interessante que é ministrado aqui na 11ª Companhia de Combate Leve, em Pindamonhangaba. E tem outros, do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, em outros locais. Mas aqui no Vale, muito destacado é esse aqui de Pindamonhangaba. E a garotada adora, o João está lá, encantado com o negócio. Fala para mim, tio, é muito legal. Como é que a pessoa faz para se engajar nisso? Eu queria também. Mas já, meus 12 anos já passaram, foi ontem. É claro. O Profesp foi uma iniciativa no Ministério da Defesa e Ministério do Esporte, uma parceria. Ele iniciou em 2003 no Brasil e atualmente nós estamos em todos os estados do país. Aqui em Pindam, o projeto iniciou em junho desse ano. Com 100 alunos. 100 crianças da rede pública de ensino, que moram ali ao redor da 11ª Companhia mesmo. Eles têm atividade física, ordem unida, eles seguem preceitos de convivência, se alimentam na unidade. É um projeto que visa a formação integral do ser humano. Mais do que formar atletas, nós queremos formar cidadãos conscientes, respeitadores, que saibam seus direitos e seus deveres perante a sociedade e que possam nos representar no futuro. Muito legal. Eu acho, eu quando na minha infância tinha na Escola de Educação Física do Exército, lá na Urca, no Rio de Janeiro, uma colônia de férias. A gente ficava torcendo para o ano acabar, para a gente ir para essa colônia de férias que era maravilhosa. O Exército tem esse papel importante também, de formação do caráter da nossa juventude. Eu estou vendo que esse projeto, que não te conhecia, mas já sabia do sucesso que tem através do João. Que bom. Esse projeto é interessante do ponto de vista de se incluir crianças da comunidade dentro da unidade militar, porque eles usam os militares como exemplos. Eles têm orgulho de estar ali, eles gostam da companhia. Enfim, é bem interessante para a gente, para eles e para a gente também. Legal. E lá, esse negócio do verão é bem observado, né? Demais. A gente tem intervalos rigorosos para a hidração das crianças. Os lanches são pensados de acordo com a temperatura, quando está muito mais quente. Os lanches são mais líquidos e frutas para as crianças no período da tarde. É tudo bem organizado e estruturado para não cometer nenhum tipo de risco para as crianças. E é isso que nós estamos recomendando a você que está acima dos 12 anos e está querendo fazer educação física. Primeiro que fazer por conta própria é extremamente perigoso, né, Júlio? É introdutivo. E segundo que horários impróprios e querer tirar a diferença em uma semana do que você não fez a vida inteira é extremamente perigoso. Desaconselhável. Não dá para tirar o prejuízo em três meses de uma vida inteira de inatividade. Isso tem que ser progressivo e tem que ser muito bem pensado. Bom, você falou que aqui em Pinda há professores em horários... Isso, os horários das academias. Das academias, né? Dessas academias públicas. Mas eu penso que não seja esse o rito em todas as cidades que andaram comprando esses aparelhinhos. Não. Agora, quem está querendo fazer ginástica na cidade e não tem o professor de educação física disponível, público, né? O que você recomenda? Tem jeito para eles? Claro. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar em uma atividade que a gente gosta. Para não ser só o projeto verão, para ser um projeto de continuidade, de qualidade de vida. Uma caminhada, roupas leves, um tênis leve também, protetor solar, óculos, boné. Dependendo do horário que você vai fazer, mesmo após as 17 horas, ainda está o sol intenso, né? Tem que se preocupar com a pele. Levar sempre a garrafinha de água na mão. Natação. A gente tem agora, no período de verão, o Departamento de Esportes disponibiliza as piscinas públicas do município para a população. É uma opção interessante também. Andar de bicicleta. Bicicleta. Pega a família, vai para o parque da cidade. Tem várias opções aqui em Pinda de Lazer, né? Que a gente pode estar utilizando. Nós estamos falando para o vale todo. Sim. Mas Pinda está aqui, bem perto da gente. Exato. Cada cidade tem uma opção. Tem um parque, tem uma praça. Pega a família, vai dar uma caminhada na praça, uma bicicleta, uma passeada num bosque. Sempre há uma opção que caiba na necessidade ou dentro do orçamento da família. A natação sempre foi passada para mim a ideia de que seria o esporte completo. É verdade isso? Exato. Ela trabalha todo o corpo. A gente trabalha uma infinidade de capacidades físicas, químicas, fisiológicas. Enfim, é bem interessante. Josi, com relação ao líquido que você estava falando ainda há pouco, a gente deve beber água com que frequência? E essa história de ter que tomar dois litros por dia, tem a ver isso aí? Então, de acordo com os nutricionistas, a gente tem que tomar 30 ml de líquido por peso corporal. Porque não adianta uma pessoa que tem 40 quilos querer tomar 2, 3 litros de água por dia, que não vai ser a quantidade que ela vai precisar. E não adianta uma pessoa com 100 quilos se querer tomar 1 litro de água por dia, que o organismo dela está precisando de bem mais do que aquilo. Então, se a gente fizer essa continha básica, 30 ml por cada quilo de peso corporal, a gente chega na quantidade ideal para cada um. Bom, eu quero agradecer, Josi Silva, pela sua presença aqui, trazendo elementos importantes na nossa reflexão sobre exercícios físicos. Ela nos disse que não adianta você querer tirar o prejuízo numa única semana, que escolher o verão é extremamente complicado se você for por exagero. Essa coisa de academia de ginástica na esquina é melhor ter a orientação de um professor de educação física, para a pessoa não fazer o exercício errado. E quem não tem o professor de educação física disponível tem um jeitinho de fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer uma natação quando tem acesso a uma piscina e viver feliz. Essa coisa de sair correndo no sol, exageradamente, além de tudo, pode causar câncer de pele. Não vale a pena. Josi, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E parabéns, hein, por esse projeto do Exército Brasileiro que você participa. É espetacular. A garotada fica doidinha para ir para lá. Muito legal. Obrigado. Obrigado.